Tudo bom? Tudo bom, como é que você... Nós estamos aqui de novo? Depois de uma semana. Uma semana. De férias. De férias. Tudo bem, a gente tá de volta. Nós recebemos uma caixa... De que, Rocho? De que? De que esta caixa? Essa caixa, ela é feita de papelão, acredito eu. Ela foi enviada pelos correios. Ela tem o logo da... Rio 2016? É. E isso não tem nada a ver com o que tem aqui dentro. Nós ganhamos, nós ganhamos uma caixa feita por uma fã do canal. E ela fez várias coisas. Entre essas várias paradas a gente não sabe o que que é. Nos foi perguntado certas perguntas tipo qual a nossa ficha de RPG preferida. E... Personagens icônicos. E... E agora a gente recebeu a caixa de surpresa. E do outro lado tem tipo endereços e informações mega importantes. Então tipo essa parte do Amorx não vai ficar tão aparente. Mas... Estamos de novo sem a espada do estilo inexorável. É. Ela é meio... Exorável assim. É. Ela é meio não presente. Ela é falha. Eu vou tirar também aqui do lado. É. É. Tá. Fechou. Fechou. Boa. Olha só. Abrimos a caixa. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Abrimos ela. E ela é bem bonitinha. Bem com o lacinho. Olha aí. Nas paredinhas. Como se foi bom rapaz. Meu Deus que medo. Tira aí. Eu vou tirar a caixa de papelão sem graça. Beleza. Eu abri a caixa. Tu abre ela assim. Beleza. Ha ha. Ha ha. Tem artes atrás. Tá. Fechou. Tem artes atrás. Oh. Que animal velho. É então. Porra. Cara eu quero tirar a caixa. É só tirar pelo lado cara. Aqui ó. Se eu tirar esse aqui. Ai. Viu. Que bom que tem alguém que pensa aqui né brother. Aí ó. Nossa um fireball. Porra cara. Meu Deus. Me fala. Tira isso aqui né. Isso aqui. Dei batalha. Dei o que? Não consigo ler. De batalha. Tan dan dan. Tan dan dan. Dragonborn. Imagino que esse seja o Krivi. Cabaleinha na mão né rapaz. E esse é o Ninh. Tontes fio. Tontes fio. Yeah. Ha ha. Fechou altos. Ó. Tem uma cartinha. Vai lá. Deixa eu ler com a minha bela voz. Vixe. Belo Horizonte. 8 de janeiro de 2015. Então rapaz. Bem vindos ao Boxeful on South for Ball. Vocês ainda abrem. Eu estou perguntando por que diabos. Essa brother de BH está fazendo tudo isso. Eu explico. Eu amo desenhar e homenagear pessoas queridas com meus desenhos e pãs. Eu acredito que vocês. Eu acredito em vocês. Serião. Eu acredito que vocês. Dois são emocionais. Excelentes no que fazem e merecem mais do que tudo. Muito sucesso e alegria. Acho que dois motivos já basta né. Porra animal. Animal. E apoie de coração que tudo dê certo. Afinal. De contas. Vocês são dois guerreiros. Vocês são dois guerreiros. Não paladinos. Guerreiros. Tá. Beleza. Ok. Eu entendi. É. Massa. Da hora. E merece ter seu sonho de formação em futebol realizado. No mais é isso aí. Obrigado por serem fodas. Beijos. Luiz. Luiz a máximo. Luiz a máximos. Igualzinho. 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 Que animal cara. Ah. Acho que tipo. Ah. Que estilo. O teu tá escrito belezinha. Ah. Que animal. Aí ó. Tem que tirar aqui. E aí. Ah. Faz um dado. Faz um critico. Caralho. E aí belezinha. Então. Caralho. Porra. Muito massa cara. Ficou muito parecido. Tinha um caderno. Ah. Quem tá escrito no teu aí. Pro grande pedroca. Grande pedroca. Chinoz. É zoeira. É zoeira galera. É zoeira. Pro rosto dessas belas madeixas da brother Luiza. Porra. Que massa. Caderninho. Porra. Que foda. Boas rolagens. Boa semana. Ah. Boa semana porra. Muito massa cara. Muito massa. Animal. Valeu cara. Muito massa mesmo. Aí ó. Genial. Mostra aí. Mostra aí. Então. Pra quem sabe. Eu gosto pra caralho do diabo também. Eu e o Pedro dos streams do diabo. Com a boleinha. Que a gente tava jogando na stream né. É isso então. Aí ó. Tem a data eu acho. A traga. Olha ali. Stream. TF2. Heroes of the Storm. Dois hardcore. Ah é. Hardcore hein. Tá jogando hardcore. Alto. Muito boa cara. Muito foda. Porra. Que animal véi. The Might Way ou Paladin. Cara eu acho que essa é a primeira parada e única que a Luiza vai falar bem são paladinos né. É verdade. Porra ficou muito foda. Deixa eu ver. Aí ó. Cláss. Que animal véi. Porra. Muito massa. Cláss. Mighty Log Bard. Lord Bard. Aí tem Warlock. Paladino. Multiclass. Etc. Level 15. Sweet Spot pra quem joga terceira edição. 14 de força. 15 de inteligência. Visão 16. 16 a 16. Porra. Carisma 100. Caralho. Peguei os atributos mais 50 no modificador rapaz. Porra. Muito foda. Zoeira. 18. Barra. Barba. Consultar o desenho. Pá. E tem Baladeira Descolada. Cara foi. É. Preciso. Preciso. Eu diria que foi preciso. Mega emocional. Mas também muito extremo. Intenso. Aí ó. Porra cara. AC. Um tanto bom. Pô. Muito massa. Tem um log realmente tipo. Yeah. Piu piu. Porra cara. Muito massa. Tronco da zoeira maciça mais 5 mil. Pô. Que animal velho. Que animal. Grande pedroca. Pô. É massa. Muito massa. Caralho velho. Tem tipo. Cifra. Tem uma. Uma tab na real. Sim então. Mas é do que? 013. Caralho velho. Pega ele. Pega ele aí. Caralho velho. Deixa eu ver. 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 de tocar ainda. Vamos lá. Ao contrário vai. Ao contrário. Tá afinadinho? Não. Não deve tá afinado. Não. Nada. Aqui. Caralho velho. Vamos ver essa. Atirei o pau no gato. Sério? É. É ó. Atirei o pau no gato. Sério? É ó. Atirei o pau no gato. Porra. Muito foda. Muito bom. Muito massa. Porra. Muito massa. Curti pra caralho velho. Curti pra caralho. Muito da hora. Vai lá. Vem aí. Meu Deus. Aí ó. Boa. Que animal cara. The Extreme Symbol. Aí ó. Informação. A baleinha e o D20. Porra. Muito foda. Deixa eu botar pro lado. Meu Deus. Meu Deus. Que medo de ver essa ficha. Pela alegria que ela tem de paladinos. Incrível. Boa. Que animal cara. The Mighty ganhou paladin. Level 80. É então. É então. Ela tinha perguntado também qual era o level que a gente mais gostava e tal. Backgrade baleia. Player roxo. Raça Dragonborn. Alinhamento caótico e bom. Aí sim rapaz. Armor class. Tanqueirão. Iniciativa. Baleia. Speed. Golfinho. Força 15. Destreza 14. Constituição 16. 314. Wisdom 16. Carisma 100. Madeixos 34. Madeixos. 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 Personalidade. Paladino. Mais nada a declarar sobre. O salte. Bounce. Nia Starlight. Armor da brotherage. Armor da brotherage. Idealça. Ser uma baleia. Flows. Com a Luisa. Sempre deixando a desejar. Pô. Que beijo. Total. Hit dice. 1 de 100. Com a minha sorte a gente sabe. A gente sabe que vai ser um. Exato. Lay of the whale. Lay of whale. Ah. Sim. Encosta a baleia em um aliado. E cura com a cura de aura roxa. Com a aura roxa. Que beijo. Mais 10 as rolagens ofensivas. Quando pronuncia que beijo com a voz animal. Que beijo. Decepções. As rolagens de carisma contra a criatura Luisa. Tempo na idade. Menos 10. Que beijo. Porra roxa. Deixou a desejar. Máximo vida. Máximo vida. Máximo vida. Exato. Alto. Tem questão pra caralho. Que beijo. Será que um dia eu desteriria você salazar. Que beijo. Ah então. Uma frase do Kindles. É. Porra. Muito foda velho. Mais 8 de profissiones de bônus. Uh. Esse pá é alto. Esse pá é altinho. Caralho velho. Porra. Muito massa cara. O trampo. O trampo que não deve ter dado. Sim. Porra. Sem palavras. Mesmo. Mesmo mesmo mesmo. Cara. Isso aqui é muito especial pra gente. É. Muito massa cara. Pra gente é tipo. É um. Sabe. É mais um atestado de que tá. Que as coisas estão andando cara. É. Sabe. Que a gente tá. Que o nosso trabalho tá chegando nas. Nas pessoas. Nas pessoas. Isso é mais importante assim. Sim. E nós ficamos muito felizes em. Em receber essas coisas. Recentemente a gente postou. Fanarts. Fanarts. No Facebook. Elas estão sendo cada vez mais incríveis. Isso aqui foi por. Chegar uma caixa dessa. Muito massa cara. Muito massa. Porra. Muito foda. Fazendo um jabá. Se tu curtiu a arte. Dela. As coisas estão no link aí. Verdade. Se tu quiser ver. Ver qual é. Do trabalho dela. Isso aí bro galera. Mano. Boa semana. E boa noite. Boa semana.